Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar respondendo as perguntinhas de vocês sobre o nosso querido Ganesha. Ele tá aqui lindo e maravilhoso e eu trouxe aqui as perguntas de vocês pra que eu possa responder, tá? É um vídeo de perguntas e respostas sobre o nosso querido Ganesha. Então vamos lá porque o vídeo tá imperdível, tem muita coisa legal, muita coisa interessante que vocês não viram nos vídeos anteriores, tá bom? Então vamos lá. Bom gente, antes de começarmos de verdade, tudo isso que eu tô trazendo aqui pra vocês são as perguntinhas das pessoas e também a minha vivência, a minha experiência com Ganesha, certo? Então o que eu não sei, eu confesso a vocês que eu vou buscar em fontes confiáveis, eu tenho uma amiga que ela nasceu dentro da cultura hindu. Então quando eu tenho as minhas dúvidas eu vou até ela e pergunto. Então vamos lá. Bom, a primeira pergunta é a seguinte, posso colocar Ganesha no altar de bruxo? Gente, você pode até colocar. Ganesha ele não vai se importar. Eu falo isso porque já chegou perguntas muito parecidas com essa. Ah, eu posso colocar uma Nossa Senhora, eu posso colocar, por exemplo, o meu orixá, o meu guia espiritual do lado de Ganesha, eu tenho um altar, por exemplo, um bandista. Posso colocar Ganesha lá? Gente, Ganesha ele não vai fazer distinção, porque tudo isso que está aí, onde você coloca a imagem de Ganesha, a estatueta de Ganesha, ele não vai se importar, gente. Por quê? Porque isso é símbolos, tá? Simbologias da sua fé. Se você é uicano, pagão, de algum modo segue alguma vertente aí da bruxaria, Ganesha não vai se importar. Ele simplesmente vai ficar ali do lado das outras deidades, dos outros deuses, vai cumprimentar no bom sentido, tá? Vai cumprimentar no bom sentido e pronto, porque tudo isso são deidades que você acredita, que você cultua. Então, ele não vai chegar em você e vai te repreender porque você colocou ele num altar uicano, ou colocou ele num altar católico, ou colocou ele, não importa que tipo de altar budista. Então, coloque seu Ganesha onde você acha legal, tá? O interessante, ou recomendável, é colocar Ganeshita, Ganeshita é modo íntimo que eu falo assim com ele, sabe? Coloque Ganesha sempre virado para a porta de entrada, tá? Muitos dizem, ah, mas tem que colocar do lado norte. Gente, Ganesha acompanhou essa evolução, nem todo mundo pode, às vezes, nem cultuar Ganesha perto de familiares, nem todo mundo pode deixar Ganesha assim exposto. Tem uma amiga que ela cultua Ganesha, sabe aonde? Dentro do guarda-roupa. E tá tudo certo? Ela deixou de ser abençoada? Não, pelo contrário, foi super abençoada. Então, gente, coloque Ganesha onde você sinta que o seu coração vai ficar tranquilo, ele vai ficar assim, aqui é o cantinho dele, sabe? Então, não importa se você coloca ele em algum tipo de altar específico, o negócio é você todo dia estar ali e chegar nele, já, Ganesha, acender um incensinho para ele de boa e pronto. Simples assim, gente, tá? Então, coloca o seu Ganeshita aí no seu altar que tá tudo certo. A próxima pergunta foi a Elisângela Karina. Oi, Dani, boa noite. Coloquei meu Ganesha no meu altar, no meu quarto. Coloquei ele num pratinho, em cima do arroz cru e coloquei moedas. Fiz errado? Gente, deixa eu só colocar um negócio. Eu acho que eu nunca comentei isso em vídeo. Não, não. Um dia eu conversando com a minha amiga, ela mesma pegou e falou que quando a gente vai fazer o chaturte, muitos indianos, os mais assim, sabe, mais medóticos, sabe? Os mais antigos, a mãe dela faz isso ainda. Eles pegam arroz cru e jogam no altar de Ganesha, no tempo do chaturte, sabe? Porque o arroz, ele simboliza riqueza, prosperidade, abundância, tudo de bom, sabe? Tudo de maravilhoso. Então, se você colocou a sua imagem de Ganesha aí em cima do arroz, ou se você espalhou sobre o altar, tudo certo, tudo bem, porque isso, de forma muito inconsciente, você fez correto. Eu não sabia disso. Quando ela me falou isso, ela, Dani, você pode espalhar cúrcuma, você vai também pétala de rosa branca e espalhar no altar. Você pode espalhar também outros tipos de especiaria pra ficar perfumado, pra ficar com aquela atmosfera. Negócio que vai dar depois um pouquinho mais de trabalho pra limpar. Mas, assim, tudo certo, tudo bem, você pode fazer isso. Ele gosta, você não fez errado, você pode colocar moedas também, até de outros países. Eu tenho várias moedas de vários países que eu já conheci, e eu coloco moedas do Brasil, que nem valem mais, sabe? Moedas que já são antigas, ultrapassadas, eu coloco lá, porque Ganesha gosta disso. Ele se sente em contato cada vez mais com a abundância. Então, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Continua jogando seu arrozinho, você pode jogar outras especiarias, como cúrcuma. Você pode colocar safrão, você pode colocar também aquelas sementinhas de cardanoma. Enfim, dá pra fazer muita coisa. Ou quando você não quer fazer sujeira, coloca em potinhos. Coloca ali, sabe? Ali pertinho dele e tudo tal. Vai estar ali com aquela atmosfera, com aquela bênção toda de Ganesha. E aí tá tudo certo, sabe? Então, faz aí. Desse modo que você tá fazendo, tá super correto. Os indianos já fazem isso há muitos anos. Eu não sabia. Minha amiga falou, eu falei assim, nossa, que máximo. Então, pode continuar fazendo que Ganesha vai ficar super feliz. A próxima pergunta é do Renato Rodrigues. Olha só que interessante. Como consagrar Ganesha de maneira simples e como cuidar dele? Renato, olha só. Você deve ser super novo aqui no canal. Eu recomendo fortemente que você veja os vídeos que eu vou colocar aqui abaixo. Desse vídeo, na descrição. Vai ter um vídeo lá de como consagrar Ganesha. Não existe uma maneira simples. Existe a maneira correta como deve ser feita. Você tem que fazer os banhos de consagração. Tem um pó que você tem que conflicionar pra você consagrar a imagem de Ganesha. Então, eu recomendo fortemente que você vá nesses vídeos. Eu vou colocar aqui embaixo. Pra quem é novo, tá assistindo também o canal. Sem ser o Renato. Pode vir aqui embaixo na descrição que eu vou colocar toda uma playlist. Pra que vocês possam aí devorar essa playlist. Assistir várias e várias vezes, gente. Porque é um conhecimento. Porque a gente não teve contato com isso, né? A gente não teve contato com Ganesha, com outras deidades. Porque foi ensinado pra gente uma coisa só. Tem pessoas que não foram ensinadas nada. Então, eu recomendo de verdade que você pegue essas playlists. E você assista. E tem um vídeo específico mesmo. Pra você consagrar a sua imagem. E dicas preciosas, muito importantes. Pra você não acabar com a tua imagem. Porque tem imagem, Renato. Que não pode jamais. Às vezes, com água. Por exemplo, o gesso. O gesso simples. Você vai deteriorar a sua imagem. Então, eu recomendo fortemente que você assista a esse vídeo. Tá bom? Porque é muito longo. Muito extenso mesmo. O conhecimento. Então, vai lá assistir. E depois você vem e me conta se você assistiu. Coloca aqui nos comentários. Dani, eu assisti. Super aprendi. E vai lá. E é isso. Tá bom? E a próxima pergunta também é do Renato. Olha só. Como conversar com Ganesha ou entoar o mantra? É um meio de conversar? Será? Será que o entoar o mantra de Ganesha é uma maneira de conversar? Bom. Ter essa pergunta, pra falar bem a verdade. Eu busquei auxílio, né? Da minha colega. Ela falou assim pra mim. Dani, só de você chegar nele. Né? Nele em Ganesha. E falar. Às vezes soltar os seus problemas. Falar pra ele. Olha, tá acontecendo isso. Isso já é uma conversa. Ou seja, tá conversando com a deidade. Às vezes você tá, né? Ela falou pra mim. Dani, às vezes você tá lavando louça ali. Ou você tá fazendo alguma coisa dentro de casa. Você tá com o seu pensamento dele. Você tá conversando. Tendo aquela conversa energética, sabe? Então, você já é uma forma de você conversar com ele. Então, gente. Não existe, como ela falou, Dani. Não existe uma maneira específica de conversar com a deidade. Onde você estiver. Seu pensamento sendo levado, direcionado pra ele. Ele vai entender. Então, isso já é uma conversa. Tá? Mesmo no seu silêncio, você conversando com ele. Entoando o mantra. Ongangana patayena maha. É uma forma de conversar, tá? O mantra também. Mas é legal que você converse com ele. Com as suas palavras. Porque é você que tá passando tudo isso. E depois você faça o mantra. Nove vezes. Ongangana patayena maha. Ongangana patayena maha. Então, é assim, gente. Então, existe uma maneira específica. Porque cada um tem uma experiência. Cada um tem uma vida. Cada um tem as suas dificuldades aí, né? Então, não existe uma maneira. É você que vai criar. Ou é você que vai chegar até ele. E contar. Desabafar. Isso é uma conversa. Isso é uma conversa energética. Então, eu sei que o que você tem que fazer. Tem que ser simples. Como se fosse uma pessoa. Ali do teu lado, você conversando com ela. Então, abra seu coração. Começa a se abrir aos poucos. Vai tendo essas conversas com ele. Fale dos seus problemas. Fala aí de tudo que tá te deixando, é... Sabe, sem chão, sem centro. É uma maneira de conversar com ele. Sabe? Ele vai entender. Ele vai entender também de toda a sua linhagem. Por que que você tá chegando desse modo com ele. Ele vai saber compreender tudo isso. Então, vai. Seu jeitinho. Seu modo. Chega. Que conversa com ele. Oferece um incensinho. Todos os dias, tá gente? Todos os dias. Vai lá. Pega o incenso. Tá? Nove vezes. Já é ganiche. É assim, tá? Simples assim. Tá bom? Vai lá. Faz isso. Depois você vem e me compra. E essa outra perguntinha é da Marli das Neves. Ela já me perguntou essa mesma. Ela já me fez essa pergunta já duas vezes. Achando, tadinha, que eu não iria responder ela. Vou te responder, mulher. Só um pouquinho. Só a gente tá no pouquinho, porque é muita gente perguntando. Ela perguntou assim. A primeira pergunta, ela falou se eu tatuaria Ganesha no meu corpo. Aí ela mandou de novo a mesma pergunta, mas com pequenas diferenças, assim, das palavras. Você tatuaria a imagem dele, né? De Ganesha? Ou o símbolo do OM? Primeiro, Marli. De verdade, eu não tenho nenhuma tatuagem. O que me falta mesmo é coragem. Eu não tenho nenhuma tatuagem. Meu coro é virgem. Eu nunca fiz nada, nenhuma tatuagem. Porque eu ainda não me sinto preparada. Eu vou ser muito sincera com todos vocês. Eu não me sinto ainda preparada. Ou é uma crença que eu tenho que limpar alguma coisa que eu tenho que processar com um pouco mais de atenção, de carinho. Eu ainda não me sinto preparada, mas eu tenho vontade de fazer várias tatuagens. Eu tenho várias inspirações de tatuagem. E sim, Ganesha, com certeza, uma hora que surgir essa coragem, eu quero tatuar, sim. Mas uma coisa discreta, eu não quero tatuar uma coisa grande, porque eu gosto de coisas delicadinhas. E eu também queria tatuar os chakras, sabe? Só os pontinhos coloridinhos. Coisinha bem delicada, sabe? Bem, assim, sutil. E o Pequeno Príncipe. Então, pra você... Eu tô sendo muito, muito, muito franca com você. Não tenho nenhuma tatuagem. Tenho vontade. Falta coragem. Mas, com certeza, eu iria tatuar Ganesha. E talvez um on, sim. Mas Ganesha, Pequeno Príncipe e os chakras, com certeza. Tá bom? Então, respondi essa pergunta. Mas eu não tenho nenhuma tatuagem ainda. Minha próxima pergunta é da Nisse Souza. Acho que é assim que lê. Acendi uma vela pra Ganesha e ficou numa forma estranha. Ela relata também, porque ela me enviou essa pergunta duas vezes, tá, gente? Com medo de eu, tipo, esquecer da perguntinha dela. E não. Então, em forma de coração, você poderia me dizer o porquê? Olha, de verdade, eu vou ser bem, assim, sincera. Eu falei com a minha amiga, ela falou assim, as velas, por exemplo, que a gente acende pra Ganesha, quando fica numa, tipo, num formato diferente de coração, ou círculo, ou simbolizando um pássaro, sei lá, uma pombinha, alguma coisa do gênero. Ela falou que ela não sabe também responder. Mas imagina, você falou numa outra perguntinha que ficou num formato de coração. O que você sentiu? O que você sentiu quando você viu aquela imagem, tudo, assim, ainda mais num símbolo de coração. Eu não acho que é uma coisa negativa. E ela também acha a mesma coisa que eu, que não é uma coisa negativa. Então, fica tranquila. Eu acho que a gente coloca também, tá paranoia na cabeça da gente, a gente fica também meio confuso. Então, faz assim. Pede pra Ganesha, talvez te mostrar, de algum modo, de que aquilo é positivo, tá? Ou negativo, mas sinceramente, é até mesmo a minha amiga falou, Ah, Dani, nunca vi nada parecido. Ela mesma falou, nunca aconteceu nada disso. Não sei te responder, mas eu não acho que é coisa ruim. Então, assim, leva sempre pro lado positivo da coisa. Fica tranquila, fica tranquila. E você, talvez, acende um incenso e talvez ele não queima tudo. Do nada, aparece uma fruta meio que mordida, ruída. Ou, no outro dia, é muito difícil. Fruta, quando passa por uma consagração com Ganesha, eu já percebi que as frutas, elas aturam até mais tempo. Mas não coloca muita coisa na cabeça. Ai, minha vela apagou. Ai, a minha vela fez um formato estranho. Ai, ela não terminou de queimar toda. Ou, ai, o incenso não queimou tudo. Gente, fica leve, fica tranquilo, entendeu? Não coloca muita coisa na cabeça. Deixa fluir, deixa as coisas acontecerem como tem que acontecer. Fica de boa. Eu acho que, se a gente ficar pensando demais, a gente fica meio paranoico. E, assim, Ganesha, tudo que você fizer ali pra ele, estando dentro dos padrões, né? Que o hinduísmo, ele dita, né? Não oferecer carne, não beber e depois ir cultuar Ganesha. Ou, no dia que você for fazer um puja, você encher a cara. Entendeu? Tem coisas. Não deixar o altar sujo. É uma coisa que, né? A Ganesha não gosta. Tipo, às vezes, tem pessoas que deixam lá. Ela diz que é, pessoas muito antigas fazem isso. Deixa, às vezes, a comida até... A comida fruta ou legumes lá até meio que apodrecer, tipo, deixar perdido. Não faz isso. Não é bom. Não é bom. Ele não vai se agradar. Então, altar sujo. Oferecer carne, beber, né? Ingerir alguma coisa alcoólica e depois ir cultuar Ganesha. Acho que isso já, né? São coisas que tem que ter limite. Mas, assim, fica leve. Fica tranquila. Fica tranquilo. Ganesha não vai repreender você se você, por exemplo, sem querer... Sem querer. Tem pessoas que saem cultuando. Ganesha fez um arroz e colocou ali banha de porco. Entende? Não sabia. A pessoa simplesmente, ah, porque sabendo que é bom a gente oferecer alguma coisa pra Ganesha. Foi lá e fez um arroz e colocou banho de porco. Ele não vai te repreender por isso. Porque na sua inocência, na sua pureza, você não sabia a fundo desse conhecimento. Ele vai saber. Ele vai entender. Ele não vai te recriminar. Nem vai te punir. Então, a partir do momento que você sabe o que é, o que pode e o que não pode, Ganesha já vai entender qual que é o seu nível de conhecimento. Tá? Fica tranquilo. Eu acho que vocês têm que ficar tranquilo. Tá bom? E eu tenho certeza absoluta que muitas dessas questões, dessas dúvidas, você aí que me assiste não sabia. Então, faz o seguinte, né, gente? Se inscreve aqui pra vocês verem todos os vídeos que eu posto toda semana. E aproveita e deixa um like aqui pra me ajudar no meu canal, gente. Eu já percebi que muitas pessoas que vêm, que assistem os meus vídeos, elas não são inscritas no canal. Então, aproveita, me ajuda com isso aqui. Se inscreve. Curte, se você puder. E compartilhe, talvez, com aquele amigo, com aquela amiga que gosta. Eu tenho uma afeição, assim, por Ganeshita. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo na alma de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!